Olá, a Anfip vem externar sua opinião sobre a medida provisória 783 aprovada esta semana pelo Congresso Nacional. Essa medida aprovou um novo programa de refinanciamento com regras muito benéficas aos contribuintes que não recolheram as suas contribuições até pior. É um tapa na cara do contribuinte brasileiro, é uma desonestidade para com aqueles que pagam as suas contribuições em dia. Nós chamamos a atenção do prejuízo que sofre a nação brasileira, que vai ter menos recursos para financiar os programas sociais. A Anfip solicita ao presidente da República que vete esta medida provisória de cima a baixo, porque ela contraria o interesse nacional. Muito obrigado.